Opa! Aqui é o professor Thiago Araújo. E agora que você já estudou os números naturais, que você já sabe adição, subtração, multiplicação e divisão, você já está capacitado para estudar os números inteiros. Então, nesta aula de hoje, eu vou mostrar para vocês os conceitos iniciais dos números inteiros. E na próxima aula, nós vamos estudar as operações, como fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, mas agora com números inteiros. Lembrando, turma, que a base para estudar números inteiros é primeiro aprender os números naturais, tá bom? Então, vamos para a aula. E aqui, turma, nós já vamos direto para uma ideia do que seja números inteiros. Então, imagina só. Imagina que você tem aqui, olha só, o nível do mar. E, turma, o que nós vamos fazer aqui? Aqui está o meu mar, o meu marzão aqui. Vou até pintar ele de azulzinho aqui. O nível do mar é a nossa referência. O que está acima, nós vamos falar que é acima do mar e abaixo, abaixo do nível do mar. Se ele é a nossa referência, nós vamos dizer que aqui, no nível do mar, nós temos aqui, por exemplo, zero metros. Então, no nível do mar, você tem zero metros. E se eu for para cima do nível do mar, eu vou ter uma contagem do tipo um metro, dois metros, três metros, quatro metros, cinco metros. Ou seja, nós vamos aqui aumentar a nossa contagem. Por exemplo, eu posso chegar, sei lá, a 1.200 metros acima do mar. Agora, se eu fizer o caminho contrário, agora eu vou descer em relação ao nível do mar. Então, olha o que nós vamos fazer. Agora eu vou descer em relação ao nível do mar. Então, eu vou diminuir o valor em relação ao zero. Então, aqui vai ser diminuir. Então, vamos supor que eu desça 1.200 metros. Vamos supor isso. Se eu não falar para você que 1.200 está acima do nível do mar ou estar abaixo do nível do mar, você não vai saber o que 1.200 representa. Então, para poder saber se o número está acima do zero ou abaixo do zero, se ele é maior que zero ou se ele é menor que zero, vai depender justamente dos números inteiros. Então, aqui nos números inteiros, nós vamos ter os números negativos, que representam o quê? Aqueles números que são menores que zero. Então, olha só, para ficar legal aqui, deixa eu só melhorar isso aqui. O que vai acontecer? Aquilo que for maior que zero, nós vamos representar com o positivo. E aquilo que for menor que zero, ou seja, abaixo do nível do mar, nós vamos representar com o negativo. Então, para não precisar você falar assim, olha, 1.200 acima do nível do mar, se você falar que é 1.200, eu já sei que é acima do nível do mar. Se você falar, por exemplo, menos 1.200, eu já sei que é abaixo do nível do mar, ou seja, que é abaixo de zero. Então, é aí, turma, que os números inteiros entram. Então, para que servem os números inteiros? Para representar coisas inteiras, maiores que zero e também menores que zero. Então, a novidade agora são os números negativos. Então, está aqui o nosso conjunto dos números inteiros. E o... Opa, não ficou legal esse negócio aqui? Deixa eu melhorar aqui. Então, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Esta letra Z com dois cortezinhos representa o conjunto dos números inteiros. E aqui nós vamos diferenciar os números aqui. Você observa que... Do zero... Deixa eu marcar aqui o zero. Vou marcar o zero aqui de verde para ele ficar bem destacado aqui. Vou circular o zero de verde. Ainda vou passar aqui, dois tracinhos nele aqui. Beleza? Então, à esquerda do zero, você vai encontrar todos os números negativos. Todos. Perfeito? Então, à esquerda do zero, ou seja, números menores que zero, você vai encontrar os números inteiros negativos. Então, aqui estão os... Negativos. Perfeito? Agora, se você olhar à direita do zero, você vai encontrar todos os números maiores que zero, ou seja, os números positivos. Positivos. Perfeito? Lembrando que o nosso símbolo de negativo é este símbolo de menos e o nosso símbolo de positivo é este maisinho. Então, vou destacar aqui para você lembrar que o símbolo de positivo é o mais e o símbolo negativo é o menos. Uma coisa muito importante, turma. O número zero não é nem negativo e nem positivo. Ele é exatamente a divisão entre os números positivos e negativos. Então, ele está aqui no centro. Ele é a origem da contagem. Então, ele não é nem positivo e nem negativo. Você pode estar se perguntando agora assim, Tiago, olha só. Eu não consegui entender por que aparecem esses três pontinhos. por que aparecem os três pontinhos do lado negativo e por que aparecem os três pontinhos do lado positivo. Isso quer dizer, turma, que ainda existem infinitos números inteiros. Ou seja, conferindo para o negativo. Zero, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis, menos sete, menos oito, menos nove. Ou seja, existe uma infinidade de números para o lado esquerdo, para o lado negativo. Da mesma forma, para o lado positivo. Mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, mais sete, mais oito e assim sucessivamente. Uma outra observação também bem importante é isso aqui. Observe que eu coloquei mais um, perfeito? Só que isso aqui eu posso escrever de uma outra forma. Turma, o mais um é a mesma coisa que um, perfeito? Então, toda vez que aparecer apenas um número, que ele não esteja acompanhado do sinal, quer dizer que ele é positivo. Ou seja, eu não preciso colocar o sinal de positivo para que eu saiba que o número é positivo. Agora, o sinal de negativo, ele é obrigado a você colocar, você não pode não colocar ele, tá bom? Então, basicamente, o início de números inteiros é isso. É você saber para que servem os números inteiros e como são os números inteiros. E lembrar que o zero não é nem negativo e nem positivo. Então, vamos lá, vamos continuar. A gente tem aqui algumas ideias importantíssimas aqui. Então, vamos aqui destacar já números negativos no cotidiano. Aqui é muito importante, né? Você que assistiu as aulas de números inteiros, você sabe que lá eu falava sobre as ideias associadas. Então, existem algumas ideias aqui que você precisa saber que vão utilizar números inteiros. A primeira delas são as altitudes, que eu já falei para você no início dessa aula, do nível do mar. Então, qualquer distância, qualquer medida acima do nível do mar é positiva, qualquer uma abaixo do nível do mar é negativa. As transações bancárias. Turma, olha só, quando você tem dinheiro no banco, o seu saldo é positivo. Quando você está devendo o banco, o seu saldo é negativo. Ou seja, o teu dinheiro está abaixo de zero. Por isso que indica lá como saldo negativo. Saldo de gols. Para a turma que gosta de futebol, fica mais fácil de entender. Para quem não gosta, eu vou explicar. O saldo de gol é você pegar o número de gols que o time fez e subtrair pelo número de gols que ele levou. Então, por exemplo, se eu fiz mais gols do que levei, então meu saldo é positivo, ele é acima de zero. Agora, se eu levei mais gols do que eu fiz, o meu saldo é negativo, abaixo de zero. E a última ideia que a gente tem aqui é a temperatura. Turma, a temperatura pode ser acima de zero ou abaixo de zero. Nos locais onde faz muito frio, temperaturas abaixo de zero. Nos locais que fazem muito calor, temperaturas muito acima de zero. Perfeito? Então, a temperatura também é um exemplo perfeito de onde aparecem números negativos. Então, qualquer problema matemático que vocês forem resolver, que envolva altitude em relação ao nível do mar, transações bancárias, saldo de gols, temperatura, isso vai dar a ideia de números inteiros e vão aparecer os negativos. Então, vamos lá, continuando. Nós temos aqui a nossa famosa reta numérica. Turma, o que é uma reta numérica? É uma reta com números. E essa reta numérica aqui é a reta numérica dos números inteiros. Então, observa logo uma coisinha aqui. E deste lado tem uma setinha, ou seja, ainda tem muito mais números. Da mesma forma para o outro lado. Poderia até colocar também uma setinha aqui para o outro lado, indicando isso. Se eu quiser botar uma setinha aqui também, fica claro que existem números para os dois lados. Ainda continua, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, primeira coisa que a gente vai identificar, o nosso zero. Ele é a origem da minha reta numérica, tá? O zero é a origem da reta numérica. Lembrando que o zero não é nem positivo e nem negativo. E aí você tem para o lado direito todos os números positivos. Então, para cá estão todos os números positivos. E para o outro lado, você tem todos os números negativos, tá? Todos os números negativos. Perfeito, então, a reta numérica vai servir para a gente localizar os nossos números. Lembrando que cada espaço desses entre dois tracinhos vale uma unidade. Isso que nós estudamos lá em sistema de numeração. Por isso que é importante você aprender matemática na sequência correta. Então, olha só, turma. Uma coisa importante aqui também, ó. Vamos pegar aqui um número qualquer. Vou pegar aqui um número. O número 2. Observa que antes do número 2, eu tenho um número. Perfeito? Eu tenho este cara aqui, ó. E depois do número 2, eu também tenho um número. Turma, este número antes do número 2 é o que nós chamamos de antecessor. An... Espera aí que eu engoli o N aqui. An... Te... Cessor. Perfeito? E este número que está depois do 2 é o que a gente chama de sucessor. Lá nos números naturais, o número 0, ele não tem antecessor. Porque não existe nenhum número menor que 0 que seja natural. Agora, no conjunto dos números inteiros, qualquer número aqui vai ter antecessor e sucessor. Então, o antecessor é o número anterior. Basta você subtrair 1. Então, por exemplo, qual é o antecessor de 2? 2 menos 1. Qual é o sucessor de 2? É só somar uma unidade. 2 mais 1. Então, eu vou anotar aqui para vocês saberem. Toda vez que eu quiser saber o antecessor de um número, é o número menos 1. Então, 2 menos 1 dá 1. É o nosso antecessor. E se eu quiser saber o sucessor, eu somo uma unidade. 2 mais 1 vai ser igual a 3. Então, esses números, na sequência, nós chamamos eles de consecutivos. E o anterior, antecessor. E o depois, sucessor ou consecutivo. Turma, uma coisa muito importante, aproveitando que a gente está falando aqui de reta numérica, é o seguinte. Quando você tem módulo ou valor absoluto, o que é isso? O que é módulo ou valor absoluto? São duas coisas iguais. Módulo ou valor absoluto é a mesma coisa. Turma, vou botar bem aqui uma setinha para ficar muito claro o que a gente está fazendo aqui. O que é módulo ou valor absoluto? O módulo ou valor absoluto está ligado à distância. Distância, comprimento. E o que é o módulo? Que distância é essa? Turma, o módulo ou valor absoluto de um número é a distância deste número até o zero. Até a origem da reta numérica. Então, olha só. O módulo de menos 4, você vai localizar onde está o menos 4. Onde é que está o menos 4? Está aqui. E eu vou calcular agora a distância do menos 4 até o zero. Eu vou conferir. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a distância do número menos 4 até o zero são de 4 unidades. E como é que eu represento o módulo? Eu utilizo duas barrinhas assim. Menos 4 entre duas barrinhas. E essas duas barrinhas significam módulo. Então, aqui eu tenho um módulo de menos 4. E o que é o módulo de menos 4? É a distância do menos 4 até o zero. E eu percebi que são 4 unidades. Da mesma forma, eu vou fazer agora o seguinte. Qual é o módulo de 4? Então, eu vou pegar aqui o 4 e vou conferir. 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o módulo de 4 ou mais 4, se eu quiser colocar aqui o sinal, também é 4. E uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção. O módulo de menos 4 e o módulo de 4 ou mais 4 é igual. É 4. Por quê? Porque esses números estão à mesma distância do zero. Só que um está do lado negativo e o outro está do lado positivo. Mas a distância até o zero é o mesmo. Tá bom? É a mesma. A distância é a mesma. Agora, Tiago, mas toda vez que eu quiser calcular o módulo de um número, eu preciso conferir quantas unidades são até chegar a zero? Claro que você não vai conferir, senão daria muito trabalho. O que nós vamos entender? Por exemplo, o módulo de 15. Eu sei que de 15 até zero são 15 unidades. Eu não preciso conferir. É o próprio número, sem o sinal. E o módulo de menos 15? O módulo de menos 15 é só tirar o sinal e ficar o próprio 15. Mas você precisa entender que o módulo de um número é o quê? É a distância deste número até o zero. Mais na frente, quando nós formos estudar funções na parte mais avançada, depois de matemática básica, você vai entender que a definição de módulo é um pouco mais elaborada do que isso. Mas, por enquanto, a única preocupação sua é saber que é a distância do número até o zero. Perfeito? Agora, nós vamos falar desses números que possuem o mesmo módulo. Eu tenho números opostos ou simétricos. Deixa eu subir aqui para todo mundo olhar. Se eu pegar, por exemplo, o número menos 5 e o número 5. Vamos ver aqui. Qual é a distância do número 5 até o zero? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a distância do 5 até o zero? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, esses dois números possuem o mesmo módulo. O módulo de menos 5 é igual ao módulo de 5, que é igual a 5. Ou seja, menos 5 e 5 possuem o mesmo módulo. Então, a gente pode falar o seguinte, que menos 5 e 5 são opostos ou simétricos. Vou colocar só simétricos, mas é a mesma coisa. Então, entenda isso. Quando é que dois números são opostos ou simétricos? Quando eles possuírem o mesmo módulo. Agora, por exemplo, se eu pegar menos 3 e menos 4. Menos 3, o módulo é 3. Menos 4, o módulo é 4. E 4 e 3 são diferentes. Então, eles não são opostos ou simétricos. Perfeito? Então, dois números são opostos ou simétricos quando eles possuem o mesmo módulo. Ou seja, estão de lados diferentes da reta numérica e estão à mesma distância do zero. Tranquilão? Então, bora lá. Então, é isso aí, Toma. Não tem mistério. Essa primeira aula de números inteiros é uma aula inteiramente conceitual aqui para a gente conhecer os números inteiros, saber o que fazer com cada um deles. Então, vamos lá. Agora, vamos comparar números inteiros. Mas antes de comparar, bora lembrar aqui quais símbolos a gente utiliza para comparar. Turma, nós utilizamos o maior que, que é este símbolo aqui, e utilizamos o menor que. Se você tiver dificuldade de memorizar, o que tem a boquinha virada para o lado esquerdo é o maior que. O que tem a boquinha virada para o lado direito é o menor que. Ou, basta você ver, ó, o teu braço, a tua mão direita, a tua mão direita é o maior que. A esquerda é o menor que. Ou, você vai fazer assim também, ó. Deixa eu tirar essa marcação para ficar fácil visualizar. Você vai passar um tracinho aqui e um tracinho aqui. O de cima parece um 7, o de baixo parece um 4. E 7 é maior que 4. Então, o 7, o de cima, no caso, é o maior que e o de baixo o menor que. Então, existem várias formas de você conseguir memorizar. Outra coisa importante, a boquinha do sinal sempre fica virada para o número maior, tá? Então, vamos analisar só para você entender aqui o seguinte, turma. Uma coisa importante, ó. Quem é a referência? É o zero. O zero está exatamente no meio. O que você vai entender? Que qualquer número positivo é maior que zero. Qualquer número negativo é menor que zero. Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Isso é o início. Mas, no geral, é o seguinte, ó. O que você vai pensar aqui, ó. Você pega aqui o número menos 2 e o número 1. Quem é maior? Menos 2 ou 1? Vou colocar aqui, ó. Menos 2 ou 1. Quem é maior? É o menos 2 ou é o 1? Turma, é claro que todo número positivo é maior que o negativo. Então, o menos 2 é menor que 1. Só que é o seguinte, quanto mais à direita o número tiver, maior ele é. Quem está mais à direita? O 1 ou menos 2? O 1. Então, logo, o menos 2 é menor que 1. Agora, isso é fácil porque eu estou vendo aqui, ó. Olha só, o número está aqui. Eu estou vendo que o 1 está mais à direita do que o menos 2. Eu estou vendo isso. Agora, quando eu não vejo. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó. Menos 15. Menos 15. E menos 10. Não, eu boto aqui menos 20. Pronto. Quem é maior? Ora, os dois são negativos. Agora, não dá para ver quem está positivo é maior que o negativo, zero é maior que o negativo, positivo é maior que zero, não dá para ir por aí. Só que é o seguinte, ó. É só você lembrar. Olha, eu vou conferindo. Zero, menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou passar pelo menos 15 primeiro, depois que eu vou chegar no menos 20. Ou seja, o menos 20 está mais à esquerda do zero. E o menos 15 está mais à direita da reta numérica. Então, quem está mais à direita da reta numérica é maior. Quem está mais à esquerda é menor. Então, como o menos 15 está mais à direita da reta numérica, logo ele é maior. Então, cuidado com isso, tá? Porque quando você esquece do sinal, você acha que o 20 é maior que o 15. E, de fato, 20 é maior que 15. Mas menos 20 não é maior que menos 15. Então, você vai memorizar assim, ó. Quanto mais o número estiver à esquerda, menor ele é. Quanto mais a direita estiver, maior ele é, tá bom? Então, generalizando tudo aqui, nós vamos chegar a estas conclusões aqui, ó. Em relação à comparação, tá bom? Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Resumo. Qualquer número negativo é menor que zero, sempre. Porque os negativos estão mais à esquerda. Qualquer número positivo é maior que zero, sempre. Porque os positivos estão mais à direita. E todo número positivo é maior que o negativo. Óbvio que os positivos estão à direita e os negativos à esquerda. E quanto mais a esquerda é menor, quanto mais a direita maior, tá? Mas é só você mentalizar. Onde estão esses números? Quem está mais à esquerda, ah, esse, então ele é menor. Quem está mais à direita, ah, esse, então ele é maior, tá bom? Então, turma, está aqui. Essa é a nossa aula sobre números inteiros, a parte inicial dos conceitos iniciais. Agora, vocês estão preparados para continuar os estudos dos números inteiros. Então, turma, na próxima aula a gente vai se encontrar para falar sobre as operações com números inteiros. É a parte mais importante. Mas não, você não pode ir para as operações antes de conhecer os números inteiros e conhecer todos os detalhes que eu falei para vocês nessa aula de hoje, tá bom? Então, vamos avançando para nós ficarmos aí cada vez melhores na matemática básica e para que nós possamos ter condições de aprender qualquer conteúdo da matemática, tá bom? Então, beijão para vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula de matemática básica. Valeu e fui!